Olá pra você que nos acompanha aqui na TV Campus, hoje nós estamos no nosso belíssimo centro de convenções para conversar com a Andressa, que faz parte da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas sobre uma semana muito importante, a semana que homenageia os profissionais que fazem de fato essa universidade acontecer, é a Semana do Servidor. Andressa, obrigado por conversar conosco. O que vocês vão promover pra essa semana? Então, Júlia, a Semana do Servidor tem uma série de atividades, tanto nos campos fora de sede, quanto também aqui no campus da UFSM. Então, dentre as principais atividades, nós temos mostra de arte e fotografia, nós vamos ter oficinas de artesanato, teremos sessões no planetário, teremos passeios junto ao jardim botânico e teremos as palestras, que são voltadas principalmente para a questão de saúde e de bem-estar, que são os temas mais procurados pelos nossos servidores. E, além de tudo isso, nós temos, então, o já tradicional almoço de integração dos servidores, que acontece no dia 1º de novembro, ao meio-dia. Temos também o nosso décimo encontro de talentos. E, nesse ano, a grande novidade, então, que ficou por conta da Copa dos Servidores, né? A gente está colocando aí os servidores para se mexerem, para se movimentarem. Então, a gente vai ofertar modalidades de esportes de vôlei, de futebol e também teremos a rústica dos servidores. Olha que legal, promovendo uma grande integração, então, entre os servidores. E sobre o show de talentos, esse é o décimo ano, a décima edição. O que as pessoas podem esperar? Quantas pessoas vão se apresentar? Esse ano, então, como você falou, ele é a décima edição, então, é um gostinho especial para a gente, né? Pela segunda vez, ele vai ser realizado aqui, nesse belíssimo espaço, como você falou, o Centro de Convenções. Nós vamos ter 20 servidores inscritos, 20 grupos inscritos. E eles vão, então, trazer para a gente apresentações de dança, apresentações de instrumentos e apresentações de canto também. E falando em talento, eu soube que vocês desenvolveram um videoclipe com uma música composta pelos servidores. Como é que funciona isso? É para participar da divulgação? Então, isso foi uma forma que a gente encontrou de homenagear esse evento, que é tão importante para a gente, né? Então, existe uma música que foi composta pelos servidores, que fazem parte já do Encontro de Talentos. Essa música, ela é cantada todos os anos, então, pensamos, por que não utilizar esta música para fazer uma bela homenagem a esses servidores? Então, a ideia foi compor um vídeo com a música de fundo e também resgatando aí imagens desses 10 anos de Encontro de Talentos, como forma, então, de homenagear todas essas pessoas que fizeram parte dessas atividades até então. Muito bem, e isso vai acontecer em que dia? O Encontro de Talentos, ele acontece no dia 30 de outubro, às 19h30, aqui no Centro de Convenções. E o ingresso é liberado e convidamos a toda a comunidade, inclusive a comunidade externa, que participe da atividade. Muito bem, então, Andressa, obrigada por conversar conosco aqui da TV Campus. E fica o convite para o Show de Talentos e para a Semana dos Servidores, que está acontecendo dos dias 21 de outubro até o 1º de novembro. De volta para a TV Campus. Frederico Onno Bosque do Central Frederico Onno Bosque do Central Frederico Onno Bosque do Central No Bosque do Central Legenda Adriana Zanotto